Olá meus webespectadores, estamos começando mais um vídeo aqui do portal Velhos Cartuchos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar aí esse controle, o Joupad, que é USB sem fio, tá? Lembrando que esse tutorial também serve para outros controles USB, pode ser com fio também e outros também sem fio porque o modo de configuração é a mesma coisa, tá? Então como vocês podem ver aqui, ele é Origin China, então é um Xing Ling, tá? Então se o tutorial não der certo aí me desculpem, mas se vocês tiverem vendo esse vídeo no YouTube é porque deu certo Beleza? Eu comprei ele no Mercado Livre, tá? Para um custo-benefício até bom, eu que sou um jogador casual, estou gostando bastante de usar ele E vou mostrar para vocês como configurar agora no emulador SNES 9X, que é um emulador para computador, um emulador de Super Nintendo Então agora a gente vai aqui para a minha área de trabalho, onde a gente vai fazer alguns procedimentos aqui Eu vou conectar agora ele aqui na minha porta USB do meu computador Deixa eu conectar ele aqui Tá? Então a partir desse momento ele vai fazer a instalação automática No Windows, se for Windows 10 aí, imagino que Windows 8, Windows 7 também ele já instale automaticamente, tá? Então pessoal, já estou aqui na minha área de trabalho, tá? Então, o primeiro procedimento é verificar se os botões estão todos funcionando Então para isso a gente vai entrar aqui no painel de controle, vou digitar aqui no Windows 10 Control Panel No iniciar, ele vai aparecer aqui no painel de controle Se você digitar painel de controle também vai aparecer a mesma coisa, tá? Aqui em Hardwares e Sons Eu tenho Exibir Impressoras e Dispositivos Devices and Printers Aí eu vou escolher aqui USB Wireless Game Pad Se o controle de vocês aí for diferente, talvez ele pareça com um nome diferente Ou um ícone diferente, mas imagino que vai ser a mesma coisa Aí eu vou dar um clique no botão direito Perfeito, vou aqui em configurações do controle de jogo, de controlador do jogo Tá? Vai aparecer essa janela aqui, eu vou clicar em propriedades, tá? Essa opção vai ser a única Aí aqui eu vou testar o meu controle Então deixa eu ligar ele aqui Tá no off, vou colocar no on Tá? Acendeu as luzinhas Então repara que aqui ele já começou a mexer, ó Tá? Deixa eu ligar o modo, o mod aqui pra ver se o digital tá funcionando perfeitamente Repare aqui, ó Se eu mover um pouquinho, ele vai um pouquinho Se eu mover bastante, ele vai bastante Mesma coisa dos lados Para baixo Esse é o direcional esquerdo Agora vamos testar o direito Tá? Repare que o direito ali, ele move as faixas ali Movendo pra esquerda e pra direita, ele move aqui o eixo X Aqui E movendo para cima e para baixo com o direcional direito Ele aparece A faixa ali alterando de tamanho na rotação Z Então aqui tá tudo ok Agora eu posso testar o digital Que ele vai mostrar aqui, ó Aqui pra cima Esquerdo, direito, pra baixo E aqui são os botões Vamos ver os botões 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Aqui o meu select vai ser o 9 E o start vai ser o 10 Então sobra 2 botões aí para joysticks Que tem mais de 10 botões Esse meu aqui eu tenho Eu tenho 12 também Porém Um é o turbo e o outro é o clear Se eu apertar aqui ele não funciona Deve ser por causa do Do modo aqui do joystick Beleza? Então vou dar um ok Tá tudo certo Dá um ok Agora a gente vai para o emulador Tá? Vamos abrir o emulador aqui Games SNES Aí eu tenho aqui o SNES 9X Aqui o de 64 bit Aí vocês vão em input Input configuration Tá? E aqui eu tenho Para cima, esquerda Para baixo, direita Botão B, botão A Botão Y e botão Z Que são Os correspondentes Ao controle aí Do Super Nintendo Tá? Como esse é o morador Do Super Nintendo Então vai aparecer aqui É... Os botões correspondentes Então para cima Eu vou Colocar aqui Para cima Deixa eu usar o analógico Que é melhor Left Eu vou colocar para a esquerda Down Eu vou colocar para baixo Right Eu vou colocar direita Tá? Aqui o B Eu quero o meu X Aqui no joystick Vou colocar aqui O A Eu vou querer a bolinha O Y Eu vou querer o quadrado E o X Eu vou querer o triângulo Tá? Aí o Start Eu vou querer O Start Lógico Aqui do meu Do meu Joystick E O Select Já tem o botão Select Também Opa Deu duplicado aqui Start E o Select Aí agora deu certo Aí o L Vai ser o L1 Aqui né E o R Vai ser o R1 Aqui Aí beleza Vou dar um OK Então agora Vamos pegar um jogo Aqui para ver Se deu certo Tá? Vou pegar aqui O Super Mario Board Então agora Nesse momento Eu apertei o Start Já apareceu ali Vamos colocar aqui Agora nesse momento Eu já estou Usando o Joystick Vou pegar a fase aqui Para testar Aparentemente Aparentemente está Aparentemente está funcionando O L também Usei aqui Ele Deu o sinalzinho ali Veja O R também O Start Aqui o Select Ele Acho que o Select Se não me engano Se tiver uma furtinha ali Ele cai Então como não tem uma furtinha Então como não tem uma furtinha lá ainda Ele vai Então é isso Tá? Lembrando que Essa configuração Ela serve para Qualquer dispositivo USB Um Joystick USB Dispositivo não Joystick USB Com essa mesma configuração Você pode configurar Por exemplo Um controle de Xbox Por exemplo Que seja USB Que você pode usar No seu computador Onde o PS3 E tal É isso aí Então espero que Esse vídeo Tente ajudar De alguma forma E se gostou Não esqueça De deixar aí O like Que ajuda bastante E também Se inscreva no canal Para ficar Por dentro Das novidades Que acontecem Aqui no canal Beleza Então Até mais